Meus amigos, hoje é domingo. Está conosco no programa de hoje o vereador Marcelo Pinto. Marcelo Pinto pede uma reivindicação justíssima. O retorno do serviço de saúde bucal para a localidade de Caralsanga. Vamos ver o pronunciamento do vereador Marcelo Pinto. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia aqui à imprensa que nos acompanha, à comunidade aqui presente no plenário. Eu queria aqui discutir, meu presidente, o requerimento 34, barra 2024, que requer ao senhor, ao senhor excelentíssimo senhor Isosmo Luiz de Medeiros Silva, secretário municipal de saúde, o retorno dos serviços de saúde bucal na unidade básica de saúde UBS José Marias Mato, na comunidade Caralsanga, na BR-020. Germana, como você é conhecedora daquela área, a gente, através do pedido daquela população, não só de Caralsanga, mas toda a comunidade de circunvizinhança que é atendida nessa UBS, há mais de um ano, vereadora Germana. Existem os equipamentos, as cadeiras perfeitas e nós não temos um profissional, um dentista para atender aquela população. É o posto da Caralsanga, né? Precisamos, no posto da Caralsanga, precisamos, com urgência, junto ao nosso secretário Zosmo, que é uma pessoa maleável, que esse serviço, que esse profissional seja contratado, ou feito um remanejamento de algum setor, onde alguns estão lotados, Germana, em alguns outros locais, que se não tiver o equipamento, que esses profissionais possam ser transferidos, onde nós temos que as cadeiras estão em boas condições novas para que seja usada esse serviço apresentado àquela população. É um serviço de suma importância. Sabemos que hoje a saúde bucal é de suma importância, tendo em vista que um tratamento dentário, seja de qual for a forma, que irá trazer mais segurança às pessoas, àquele paciente que está precisando desse serviço. Então, aqui a gente pede ao secretário que veja essa situação, porque realmente a comunidade precisa desse serviço. Então, trazendo aqui a demanda da população, como é o nosso papel, como parlamentar, de trazer e apresentar essa casa e os órgãos que são responsáveis, chegar até eles as informações que possam ser resolvidas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcelo Pinto. Muito obrigado a você, internauta, que acompanha todos os dias aqui, os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade, comente, né? Fale aí sobre as suas ideias também, sobre a saúde bucal e de calcaia. Fica à vontade. Querendo falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 986-444-4005. E aí Obrigado.